Agora vou precisar da vossa ajuda para cantar comigo, pode ser? Estão todos preparados para cantar com o Paulo Marques? Sim? Então é assim, é muito fácil, é só vocês cantarem comigo no refrão Borboleta, pode ser? Vamos lá! Teu olhar bateu no meu Fogo intenso que me estremeceu Não sei bem o que estou a sentir Parece que o chão me quer fugir Tu és jogo perigoso Tens um ar inocente e piantoso Parece ser fruto proibido Quanto mais eu és, mais apetecido Vê sorriso tudo em mim Vamos voar pela noite sem fim É agora vocês, comigo Minha borboleta Fico feliz com o teu olhar E que essa alma me faz sonhar Ao teu ouvido vou sussurrar Minha borboleta Minha borboleta Estou tão bem ao pé de ti Todos os caminhos me levam a ir Quero levar-te para longe do mundo Vem ser minha só por um segundo Momentos que não irei esquecer E tudo isto que me está a acontecer Sorriso parvo estampado no rosto Este é o estado que me tens posto Vem sorriso tudo em mim Vamos voar pela noite sem fim E agora vocês Minha borboleta Fico feliz com o teu olhar E que essa alma me faz sonhar Ao teu ouvido vou sussurrar Minha borboleta Vem sorriso tudo em mim Vamos voar pela noite sem fim Minha borboleta Fico feliz com o teu olhar Fico feliz com o teu olhar E que essa alma me faz sonhar Ao teu ouvido vou sussurrar Minha borboleta Minha borboleta